E hoje nossa equipe está na Decasa, construção e acabamento, porque hoje vai estar acontecendo o sorteio. É um sorteio da promoção de Natal, onde você comprando acima de 50 reais, você ganhava o cupom, preenchia e concorre ao prêmio de valor de 2 mil reais em compra. E a nossa equipe está aqui porque daqui a pouquinho, nesta tarde de sexta-feira, vai estar acontecendo esse grandioso sorteio e nós vamos de pertinho conferir junto com você. E nesse exato momento acontece o sorteio, no valor de 2 mil reais em compra, aqui no Decasa, construção e acabamento. Anselmiro Carvalho da Silva, Rua Alvorada, 304 Bela Vista, final do telefone dele é 97. Tá aí então o ganhador de 2 mil reais em compra na Decasa, construção e acabamento. Anselmiro Carvalho da Silva Anselmiro, você foi um sorteado aqui na Decasa, construções e acabamento, você ganhou 2 mil reais em mercadoria, tem como você vir aqui para a gente passar o prêmio para você? Mas é verdade mesmo? É verdade. É, o que você está falando? Falando é o Diego, gerente de vendas da Decasa. Gerente de vendas? Sim. Só porque, vou dar um pulo aí agora, tá? Então tá bom, nós estamos te aguardando. Beleza, falou. Falamos agora com o Diego, responsável pelo departamento de vendas aqui da Decasa. E o sorteio foi realizado, como é que foi a participação da população? Olha, muito legal, a gente ficou grato, foi um sucesso para ser o primeiro nosso, das promoções que tem várias, que a gente vai fazendo no decorrer do ano. É o que a gente esperava mesmo, e a gente está grato e quer que a população venha conhecer, prestigiar, a gente está com a equipe treinada para atender vocês com o maior carinho e fazer o melhor possível para vocês mesmo. E a Decasa realmente, ela fez um agregado, qualidade, bom gosto, elegância e o nível social que cabe para toda a população? Sim, a gente atende do médio ao doutor. A gente aqui, todo mundo vai ser tratado com o maior carinho, honestidade e todos do mesmo jeito, pode ter certeza disso. Quem entrar na loja só não vai comprar se não quiser mesmo, porque atendimento a gente dá sim. E o ganhador da promoção é morador do bairro Bela Vista? Morador do bairro Bela Vista. A gente fica grato, conhece o ganhador e é uma pessoa que precisava, isso que é o mais importante e legal. Falamos agora com o ganhador, aí dos dois mil reais em compra aqui da Decasa. Anselmiro, veio na hora certa? Chegou na hora exata, viu? Que eu estou terminando de construir, de fazer acabamento na casa, né? E para mim foi uma surpresa, viu? Quando ligaram para ti e falou que você é o ganhador, duvidou ou acreditou de imediato? Eu duvidei, eu duvidei porque eu nunca tive essa sorte. E aí o que falar desse estabelecimento que realmente é grandioso para o nosso município? Como eu falei agora há pouco, foi uma loja que chegou na hora certa em Pimenta Bueno, chegou para restabelecer Pimenta Bueno. Uma loja de bom atendimento, de boa reputação, uma loja, né? E a gente se sente satisfeito de estar aqui, né? Alegre. Anselmiro e a família, começa 2014 com o pé direito e com o pé esquerdo. Em nome de Jesus. Falamos agora com o Flávio, primeira de muitas promoções que a Decasa estará realizando para a população. Sem dúvida, para nós é uma satisfação muito grande contemplar esse cliente com dois mil reais em vale-compra. Finalmente chegou hoje o grande dia, né? De nós fazermos o sorteio e a entrega desse prêmio de dois mil reais. Com certeza é o primeiro de muitos que virão. Agradou a participação da população nessa promoção? Com certeza. Nós podemos observar pela participação dos clientes que nos procuraram, preenchendo o cupom e exigindo às vezes no caixa, lembrando a nossa equipe de adquirir o cupom para fazer o preenchimento. Então com certeza houve uma adesão muito boa por parte da população, sim, dos nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto